As vezes no canto escuro eu procuro me isolar Olhar pro chão e como está os olhos iluminar E ver cada sinal de vida ali se movimentar Resumindo no fim das contas é só ir pra não chorar Quanto mais forte é a dor mais a vontade Até porque nós nunca vai entender porque nós tá aqui Nem olhar pra frente me ensinou que fica fácil cair Quando você não olha em volta eu se esqueci de sorrir Tô sem curativos e todos eles contigo ontem Nada faz sentido tirar algum proveito que isso nem sei Tô sem curativos e todos eles contigo ontem Nada faz sentido tirar algum proveito que isso nem sei Eu sempre de barriga cheia mas eu fico com fome As vezes eu como tanto que até esqueço meu nome Tem um monte de porta aberta que do nada se fecha Eu nunca me lembro da senha e quando eu lembro já era Eu sempre dentro mas o vento nunca tava a favor Ou isso é só eu achando que eu tenho mais valor E qualquer outro humano que vem Cheio de planos presentes e se me deixa doente Mais conflitos com a minha mente Tô sem curativos e todos eles contigo ontem Nada faz sentido tirar algum proveito que isso nem sei Tô sem curativos e todos eles contigo ontem Isso nem sei Eu sempre de barriga cheia mas eu acho que isso nem sei Nada faz sentido tirar algum proveito que isso nem sei Isso nem sei Eu nem sei Membradora metafórica no marante eufórica Construiu uma casta morta de negro pretórica Entrinhas eram o melhor que tinha a se fazer A gente faz isso pra não enlouquecer Liza da formal, ex-lente, inimigo mortal Transforma a guerra, uma nova vez do poeta Um boçal e não adianta fingir que é um talento É só o melhor que temos no momento Doce em cura, de juventude os rios É escondido com a guerra É o melhor de misturar Fica sobre a raça É só o melhor que temos no momento É só o melhor que temos no momento Doce em cura, de juventude os rios É escondido com a guerra É só o melhor que temos no momento Doce em cura, de juventude os rios É só o melhor que temos no momento É só o melhor que temos no momento É pelo amor A ver mainão Sefreu o melhor a roupa Cr視 do próprio